Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui é exclusivo para a área de membros aqui do canal. E hoje uma pergunta aqui do Marco Jardim, meu amigo aí de infância, de anos, grande amigo mesmo. E ele me perguntou sobre a diferença dos imóveis de alto padrão para baixo padrão. Se você quer participar, tem alguma dúvida, você que é sócio aqui da consultoria imobiliária, que é o nosso plano onde a gente responde dúvidas de mercado imobiliário, deixa a sua pergunta, comenta nesse vídeo, ou quando eu abrir, vou abrir semanalmente lá na minha comunidade um espaço de perguntas que eu vou responder para vocês, tá bom? E o que o Marquinho mandou aqui? O Marquinho mandou o seguinte, boa Brunão, uma coisa que eu sempre quis saber é a diferença do mercado de aluguel ou venda de imóveis de alto padrão e os de imóveis classe média para baixo. Quando abro os sites, sempre me parece que os imóveis mais baratos estão estagnados e os de alto padrão seguem normais, seja qual for o contexto econômico. Por exemplo, imóveis de frente para a praia de Caraí ou Mac ou imóveis em Santa Rosa. Bom, é um assunto interessante, mas o que acontece? Eu vou falar um pouco da visão do corretor de imóveis no mercado. Eu já falei já aqui no canal que corretor não tem salário, corretor não tem salário, é a profissão mais ingrata do mundo. Então, o corretor vai viver de comissão, isso é, se ele vender. Uma cidade que tem um baixo potencial de venda, que é o caso de Niterói, vou começar falando de venda, o que acontece? O corretor vai ficar de 3, 4, 5 meses trabalhando sem vender e pode ficar até um ano. Eu posso dizer que eu fiquei praticamente um ano sem vender e quando vendi eu fui roubado numa imobiliária. Tem até o vídeo que eu conto essa história aqui, está lá na playlist Papo de Corretor que está aberta. E curiosamente, o cara que me roubou, eu pesquisei o nome dele lá no site do conselho, ele está com o Cresce suspenso e está cheio de processo. Inclusive, o Cresce está processando ele. Então, é uma pessoa muito honesta, digamos assim. Mas é basicamente isso. Então, o corretor não tem salário e ele vai buscar o que é mais vendável para ele no mercado. Então, o que daria mais retorno? Uma casa, vamos botar lá em Itacoatiara de, sei lá, 3 milhões de frente para a praia, ou um apartamento bem popular, vamos botar ali no Paulo César 87, ali você passando ali na Roberto Silveira. Passou o La Salle de Itarói, Instituto Tabel, você olha e vai ter um prédio no alto cheio de bloquinhos. Tem um posto de gasolina de esquina e tem um prédio no alto com os bloquinhos ali. O que vai vender mais rápido? Obviamente, o Paulo César 87. Aliás, é uma ótima opção. Então, você tendo um apartamento ali, é certeza de alugar ou de venda. E vende mesmo. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre esse condomínio. Então, ele é exatamente aquela questão, o custo e benefício. Você compra ele barato, vende rápido. E assim, no geral, é uma boa opção mesmo, como um todo. Então, o que acontece? Acontece essa questão do corretor captar imóvel mais barato para poder vender. Eu já trabalhei com alto padrão, já tive algumas opções bem caras e posso dizer que sequer levei cliente lá. E não foi por má vontade, foi porque as pessoas não procuravam. Então, por exemplo, eu tive uma cobertura para venda no condomínio Rodan, na praia de Caraí, ali perto do Cinema em Caraí. Tem ali a Álvaro de Azevedo na esquina seguinte. É uma travessinha, sem saída. E é o condomínio ali marrom, de granito marrom. E eu tive uma cobertura ali triplex para venda, que eu anunciava da seguinte forma. É produto especial para clientes especiais. Então, na minha cabeça, quando eu entrei no mercado, eu pensava assim, cara, o Romário vai comprar essa cobertura, o, sei lá, o Fred do Fluminense, qualquer craque que está em alta no futebol brasileiro vai comprar essa cobertura. É o tipo de apartamento de jogador de futebol. E eu falo, rapaziada, ela ficou no mercado, ninguém procurou. Anunciava, eu botava sempre, na época eu estava na coluna, e na coluna como que funcionava a questão de anúncio? Cada corretor anunciava oito imóveis. Então, eu sempre encabeçava, né? Não, produto de fino acabamento, alto padrão e tal, um produto diferenciado para clientes especiais. E ninguém pegava, ninguém ligava. Por outro lado, quando eu anunciava uma casinha, eu peguei uma casa para venda, por exemplo, lá na Travessa Martins Torres, que é uma travessinha perto da rua Martins Torres. Casa não tinha muro, estava inacabada, sabe? É casa legalzinha, legalzinha, mas é uma casa que estava no mercado de 90 mil. Cara, anunciava aquela casa, bombava de chamada, né? Mas, por outro lado, não vendia porque ela não estava verbada, né? Ela estava inacabada. Então, o cliente, ah, eu tenho financiamento. Pega? Não, não pega, né? Então, eu vejo que o mercado está, como um todo, ele está muito voltado para baixo padrão, né? Então, na época lá do meu avô, quando meu avô, meu tio-avô, no caso, né? Quando ele trabalhou com o mercado imobiliário e tal, meu tio-avô só pegava imóvel top, só medalhão, né? Basta dizer que meu tio-avô, ele veio muito de baixo, ele cresceu na vida, foi trabalhar, né? A princípio, com açougue. No açougue, ele foi, né, para frigorífico, chegou a ter o seu próprio frigorífico e investiu numa imobiliária em Niterói, que foi a Guararapes, na década de 80, que funcionava lá no Domingues de Sá. Então, meu tio-avô teve dinheiro para investir mesmo. Tinha muito dinheiro, né? E meu tio-avô, ele investiu no apartamento no Príncipe Constantino e Minsk, ali na praia de Caraí. Fica na praia das Flechas, bem na curva mesmo, de frente para Pedras de Itapuca, um prédio preto, de varandão comprido, né? Do lado do Roland Garros. Então, o que que acontece? Ele investiu ali, um apartamento, acho que de cinco quartos, né? O apartamento ali vale, sendo bem sincero, alguns milhões, tá? Não é um milhão não, vale alguns, tá? E aquele apartamento, ele consegue, né, um aluguel com uma certa facilidade ali. E é sobre isso que eu vou falar. Meu tio-avô tá no céu, não tá intercedendo para alugar, não. Meu primo, no caso, que ficou, né, com a herança, meu primo e minha prima, eles conseguem. Mas ali é um público realmente diferenciado. Eles não conseguem vender aquele apartamento e já tentaram vender, já botaram no mercado depois que meu tio-avô faleceu. Não, vendeu. Então, como que eles alugam? Eles alugam para a empresa. Então, tipo, ah, vem um figurão de uma empresa grande, o cara vai ficar um ano no Brasil, precisa de um apartamento alto padrão, né? Vamos supor, um americano que vem de uma empresa, sei lá, o cara vem da... Cara, não sei, vamos botar aí da Federal Express, da FedEx, fazendo jabá, né? Vem um figurão da FedEx. Aí, sim, eles acabam alugando. Eles conseguiram alugar aquele apartamento por um ano, por um caso desse tipo, né? Um gringo ficou lá e tal. Então, é... Mas, assim, é algo bem... Como que eu vou dizer? É bem específico, né? Diferente do imóvel popular. Então, eu não sei o que está acontecendo em relações imobiliárias. O que eu via muito no mercado era fazer rodízio. Então, o cara tinha um anúncio, por exemplo, Viva Real. Vamos citar o Viva Real. Viva Real. O Viva Real tem limite, tá? O corretor paga um plano que vai ter um limite de anúncios por mês. Então, o corretor ia lá, né? Ah, vou fazer o rodízio, porque não vendeu. Aí, descia, subia de novo. Já em sites de empresa não tem isso, né? Geralmente fica tudo cadastrado lá. Então, no Viva Real acontecia muito isso. No LX, hoje, você também paga, né? Então, não é mais gratuito como era antigamente. Então, você acaba descendo alguns para subir outros. Você tem um limite, né? De anúncios naquele portal. Então, acredito que seja isso. E, obviamente, o mais caro acaba saindo da plataforma. Por quê? Porque ele não vende. Então, vamos colocar o mais barato, porque o mais barato pode vender. E também não está vendendo. Então, pode ser isso que está passando, né? A sensação de que, realmente, o imóvel mais caro possa estar no mercado bombando. E o mais barato, não. Porque, quando eu estava, realmente, o que eu vi era bombar imóvel de R$100.200, né? Tanto é que eu cito a casa da minha mãe, lá em Piratininga. É uma casa que está acima, óbvio, dos R$500.000. E, assim, até hoje, nenhum corretor levou lá para a venda. Quem fechou a locação lá fui eu. Eu tinha uma cliente. Fui bem enfático. A moça falou que quer morar lá, quer comprar. Falou que é o imóvel da vida dela. Ela já ofereceu para a gente uma permuta de uma casa em Angra, que eu recusei, né? E ela ofereceu um valor também abaixo do que eu recusei, né? Então, eu falei, não, é tanto e ponto final. E ela está dependendo da venda de um apartamento na Lagoa. Eu até comentei com o meu irmão na ocasião. Falei, cara, se ela oferecer um apartamento na Lagoa, eu aceito a permuta. Agora, Angra, abaixo do valor, eu não aceito, não. Então, o que acontece? Ela depende da venda de um apartamento de altíssimo padrão aqui no Rio de Janeiro. Está tentando vender, não está conseguindo vender. E está estagnado lá e está morando de aluguel. Ela tem a casa dela, que está no mercado imobiliário, e está vivendo de aluguel em outra. Porque parece que lá o apartamento na Lagoa, pelo que eu entendi, é uma herança, tem mais de um dono e tal. Então, é isso, né? A situação hoje no mercado, eu creio que seja essa. E, curiosamente, essa inquilina, eu amarrei lá no contrato, né? Não é preferência de compra para a imobiliária, não. A cliente é minha, né? Foi o que eu falei com o meu irmão. Falei, cara, a gente vende para ela, não paga a comissão, né? Foi o que eu captei. A imobiliária tentou amarrar para eles venderem a prioridade nossa. Falei, não, né? Só está administrando porque meu irmão quis, digamos assim. Porque eu mesmo sou contrário a entregar imóvel para a imobiliária, né? Depois do que eu presenciei no mercado, o que eu estou vendo em relação à casa da minha mãe, eu acho que não é válido. Eu acho que o melhor acordo é você procurar uma administradora, no caso, jurídica, ou conversar direto com o proprietário do imóvel. Então, por exemplo, lá em Niquite, na casa, o que acontece é a casa está em algumas empresas que pedindo opção, autorizei a venda e até hoje ninguém levou ninguém lá. Já tem dois anos que eu saí de lá, né? Aí volta e meia liga, já vendeu a casa? Como que está a situação? Falei, ó, estou esperando alguma imobiliária levar uma caridosa lá para ver o imóvel. Porque até hoje ninguém. Teve até corretor que falou, ah, me dá a exclusividade que eu vende o mês. Balela, entendeu? Porque o que eu vi realmente foi essa questão do imóvel baratinho sendo vendido. Então, como eu falei, né? A Paulo César 87, um apartamentinho ali legalizado, vai vender rapidinho. Entendeu? É o quê? Deve estar uns 600 mil, né? Em Caraí, um, dois quartos. É algo raro, né? Hoje é algo raríssimo de se encontrar. E vai morar ali, né? Junto do Pé Pequeno, junto de Caraí, né? Vai descer ali a Paulo César. Já sai na Miguel de Frias com tudo perto, Gavião Peixoto. Então, realmente é um ótimo negócio. Valeu? É isso aí, rapaziada. Um abração. Queria agradecer ao Marquinho. E se você quer fazer alguma pergunta, por favor, a hora é essa, né? Então, comente aqui embaixo. Fale. Pô, Bruno, quero saber sobre isso, sobre aquilo. E eu responderei, né? Eu optei aqui, né? Por questão de tempo de trabalho, em produzir um vídeo toda semana para a área de membros. É óbvio. Se tiver duas perguntas, três, vou responder tudo em um dia. Se tiver uma, eu respondo uma. Então, aqui vai funcionar dessa maneira. Então, todo sábado ou domingo, né? Eu vou estar atualizando. Já estamos na segunda de madrugada, né? Mas foi o horário que deu. Valeu? Um abraço. Beijo no coração. E muito obrigado. Até a próxima.